Olá meninas, olá meninos, caixinha da Avon, campanha 18 que pôde chegar, já veio aqui nesse novo formato que eu não gostei nem um pouquinho, mas fazer o que, né? Data pra 12 do 9, 141 e 24. E eu já gravei esse vídeo e deu errado aqui, não sei o que aconteceu com o meu celular, então vou mostrar de novo pra vocês já com a caixinha aberta mesmo, tá? Vieram colorações que eu sempre compro, da 1201, essa cor linda aqui é de cliente, ó, não reparem as minhas unhas, gente, tô com pedreiro em casa, é muita poeira, muita bagunça, então repara minhas unhas não. Aqui 6.0, vieram duas, ó, veio fluidinho aqui, ó, de argã e coco, que as pessoas sempre compram, eu acho que compensa muito mais comprar o grande, gente, esse aqui vem 30ml, o outro vem 90ml, então não compensa o preço desse pequenininho, mas o pessoal ainda insiste em comprar dele, fazer o que, né? Aqui é um uniformizador de tom, muito bom esse produto, a gente percebe a diferença quando a cliente tá usando. Aqui, sabonete gel de limpeza facial, faz toda a diferença na pele, gente, é incrível. E aqui tava numa promoção muito boa aí na campanha 18, levando dois, tá? Uma de cliente, o outro eu peguei pra pronta entrega. Aqui é um delineador preto, eu não sei se fica pra mim, se deixa pra pronta entrega, tá também na promoção aí, levando três. Aqui, comprando o batom, esse aqui é o rosé, rosé básico. Comprando o batom, você conseguia pegar um brilho labial por dois e um pouquinho, quem não assistiu o vídeo de carrinho de compras, tá lá o código, tá lá mostrando, tá? Aí eu peguei aqui o brilho rolé na cor framboesa, esse é o glitter. Ó, isso aqui, gente, é um produto interessante, que é um regenerador pra o calcanhar, ó. Potencializa a regeneração das células e ameniza a rachadura do calcanhar. Então, achei bem interessante esse produtinho aqui, tá? Esse é de cliente. Vou dar um foco aqui atrás, quem quiser parar pra ler, né, dar um pause aí pra você tá lendo. Que produtinho interessante, gostei. Acho que 24 e um pouquinho. Tem código também no vídeo de carrinho de compras, tá? Promoçãozinha aqui no sabonete líquido íntimo, pronto, o grande e o pequeno, saiu de preço muito bom pra cliente, né? Aí também aqui é de cliente, ó. Mais um farrozinho aqui. Aqui foi o resgate do meu mundo avô, esse protetor solar em spray, né? Ó, fator 50, eu acho que foi um bom resgate. O protetor solar nunca é demais, né? Resgatei mais dois esmaltes pro color na cor vermelho bordô, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Resgatei mais, que é uma cor muito linda, um esmalte maravilhoso. E se eu vender os quatro, vai me dar um lucro aí de quase 60 reais. Eu não acho que é um ótimo resgate. Eu não sei se ainda tem mais dele disponível, mas eu acho que é um ótimo resgate. Eu vendo até que bem esses esmaltes. E aqui, provavelmente, né, com toda certeza, é um brinde de piso, porque eu não pedi esse produto, tá? E eu gostei. E aqui é nossas revistinhas, Avon Cosméticos, com aí a volta desse batom que já teve na Avon. Não sei se é a mesma fórmula, mas teve um batom com esse branquinho aí no meio. O pessoal gostava muito, depois tiraram de linha e agora tá de volta, isso é muito bom. Tem cliente que vai amar. Aqui, casa do estilo, tá muito bonita, né? Com lançamentos também. O nosso Avon com você aí, apontando pra esse batom. Então, essa é a minha caixinha simples. Apesar de eu já ter aberto ela, eu quis mostrar pra vocês o que fez. Espero que vocês gostem. Desculpem o barulho. Não esquece de deixar um joinha pra me ajudar no canal. Beijinho, tchau, tchau, até o próximo.